Olá, amigos do ADVJUS. A questão que hoje nos é colocada são as regras de transição da reforma da Previdência e o direito adquirido do cidadão se aposentar. Pessoal, no tocante às regras de transição previstas pela emenda constitucional chamada reforma da Previdência, o que eu posso adiantar é que elas inevitavelmente e invariavelmente irão quebrar o princípio da confiança. Nós escrevemos um artigo recentemente em qual autorei o professor Olavo e outros professores da área em que nós deixamos isso muito evidenciado, que o princípio da confiança, que é aquele princípio que o cidadão deve confiar no seu sistema previdenciário e vice-versa, o sistema previdenciário deve transmitir confiança ao cidadão para que ele possa fazer suas contribuições, verter suas contribuições de uma forma segura. Esse princípio será ferido de morte com essa reforma. Invariavelmente nós teremos regras de transição duras, tá bom? Meus caros, e como escapar então, como nós podemos tentar escapar da reforma da Previdência? Uma das opções que nós temos é a garantia do direito adquirido do trabalhador. Se o trabalhador demonstra que ele tem direito adquirido a aposentadoria em uma data anterior ao início de vigência da reforma, né, das novas normas, ele consegue retroagir os efeitos para que se aposente com base na lei anterior. Agora, se ele não consegue comprovar a reunião de todos os requisitos para usufruir de uma aposentadoria antes da reforma, ele então tem apenas expectativa de direito àquela aposentadoria, àquele benefício. No caso, se ele tem apenas expectativa de direito, ou seja, depois de um estudo profundo, a gente chega à conclusão de que ele ainda não consegue aposentar hoje, ele vai conseguir só daqui um pouco, e nesse limiar de tempo vem a reforma, aí, meus caros, ele se sujeita às regras de transição. Se nós conseguirmos, após o estudo do caso concreto, identificar o preenchimento de todos os requisitos para algum tipo de aposentadoria antes da reforma, então ele tem aí sim direito adquirido a aposentar com base nas regras anteriores. Então, nesse momento, o mais importante é que você faça uma análise profunda da sua situação previdenciária e tente agarrar o seu benefício antes da reforma. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo ADV Especial.